Hoje no canal da Rede Nami, o nosso bate-papo é sobre gênero. E a gente vai acompanhar também a pintura do mural da artista Ninex. Eu sou Pamela Carvalho, sou historiadora, pesquisadora ativista das relações raciais, de gênero e dos direitos das populações das favelas e sou coordenadora na rede de desenvolvimento da Maré. O gênero, a palavra gênero, quando a gente vai recorrer, por exemplo, a um dicionário, aparece como um grupo, um agrupamento de pessoas, ideias ou coisas que têm características em comum. Só que a questão do gênero se implementou também nas relações entre as pessoas, sendo utilizada para marcar, inclusive, desigualdades. No Ocidente, que são os países da Europa, Estados Unidos, a gente observa que as relações de gênero acabam por dividir as pessoas entre homens e mulheres, onde a nossa sociedade é dominada por pessoas reconhecidas pelo gênero masculino e onde pessoas reconhecidas pelo gênero feminino acabam por serem subalternizadas. Essas categorias que são engessadas de masculino, feminino, foi criado isso numa perspectiva cisgênera. E o que é isso? São as pessoas que, de alguma forma, nascem e se identificam com o que é considerado o seu sexo biológico. Mas a gente já observa que a questão de gênero não é uma questão biológica, é uma questão social. Essa divisão de que as pessoas têm que ser pautadas, classificadas a partir do que é considerado o seu sexo biológico é extremamente violento e serve como marcador de desigualdade de gênero. A gente pode dizer que não existe só homem e mulher pautada pela cisgêneridade. A gente precisa pensar outras identidades de gênero. É possível ser uma mulher cis, como eu sou, é possível ser um homem trans, é possível ser uma mulher trans, é possível ser a gênero. Pessoas que não se identificam com os desenhos estabelecidos e apresentados para gênero, os gêneros são múltiplos. E a gente precisa superar os padrões dicotômicos de homem cis e mulher cis que, na verdade, foram criados na nossa história para excluir pessoas que, de alguma forma, não se adequaram a esses padrões. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação das nossas novas publicações. O gênero, assim como vários marcadores sociais, é utilizado para manter estruturas de poder. E como todo projeto de poder, ele se dá a partir de uma série de relações de opressão. E elas se manifestam, inclusive, a partir da violência. É importante dizer que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans e travestis. O Brasil é também um país onde a gente observa índices alarmantes de violência doméstica. É muito importante a gente dizer que, sim, o gênero é um marcador de violência, inclusive dentro das famílias. Se a gente ouve falas como a mulher é quem tem que cuidar da casa, a mulher é quem tem que cuidar dos filhos. Por quê? O que torna uma mulher diferente de um homem que faz com que ela tenha que desempenhar determinados papéis? As mulheres cis ou trans sofrem pela questão do machismo e pela questão também da desigualdade de gênero. Homens trans também. E se a gente fizer um cruzamento com a questão racial, a violência fica mais grave ainda. É muito importante a gente observar que é preciso que a gente tenha políticas públicas para a redução da violência, para a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, porque a gente precisa combater essas estruturas que excluem as pessoas que não se enquadram no padrão cisgênero e heteronormativo construído historicamente na nossa sociedade. Com certeza você conhece pelo menos um ou uma artista que trabalha as questões de gênero na sua música, na sua dança, na sua pintura. Comenta aqui sobre essa ou esse artista que você acha que mais pessoas precisam conhecer e que fala no seu trabalho sobre as questões de gênero. Hoje a gente está aqui no Museu Vivo Nami, conhecendo o mural da Ninex. A gente estava aqui, várias pessoas passam e falam, é um homem? É uma mulher? Que coisa é essa? E aí, ué, por que não está saindo pela porta? Porque as pessoas pensam isso, né? Ou você tem que se enquadrar como um homem, ou como uma mulher. E se tem uma porta, você tem que fazer o óbvio. E aí eu ia te pedir pra falar um pouquinho sobre isso. Conta um pouco sobre o processo do criativo do seu mural. Acho super interessante esse processo, tanto da criação, quanto do processo de escolha, que foi bem inusitado. Eu escrevi quatro pinturas em três temas. E aí a pintura selecionada foi a pintura dois. Só que ela foi entendida como a pintura um. Eu criei ela pensando na questão dos homens estarem em ascensão e essa coisa de hackear mesmo, de quando fecham portas e a gente pular as janelas. O pessoal da seleção entendeu como se fosse de gênero. De primeira, eu estranhei e fui reler a imagem. E quando eu olhei, eu falei, super! Então eu sempre crio uma imagem que você se questiona. Vai do seu entendimento, assim. É bem subjetivo. E aí eu achei muito incrível isso da arte, se mostrando mesmo subjetiva e ter várias leituras. E eu poder ter um novo olhar sobre uma coisa que eu mesma criei. E esse questionamento desses padrões está muito presente no seu processo criativo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Exatamente como na questão de gênero, na própria arte eu gosto muito de passear. Tanto que eu experimento performance, experimento pintura, experimento texto. Enquanto artista também eu venho trazendo mais um processo reflexivo. No trabalho atual eu estou mais questionando, fazendo perguntas diretas. Eu costumo fazer intervenções urbanas com uma frase, questionando se o surto seria um momento de lucidez diante de tudo que a gente está vivendo nesse Brasil, de tudo que uma vivência de uma mulher negra periférica vive. Esse mural, por exemplo, que é mais figurativo, com esse processo da seleção me mostrou que ainda assim ele pode ter várias leituras. Por isso que eu gosto da pergunta. Mesmo que não seja num primeiro momento descarado, tudo isso está inserido para encontrar em você, em quem está observando esse lugar. E se você gostou do tema, você pode fazer na sua casa um desenho inspirado nessa discussão sobre questões de gênero. Posta nas suas sociais e marca a gente usando a hashtag canalredinami. Muito obrigada, Nex. Obrigada, galera. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.